Legal! Xicrenho, tô me sentindo meio perigoso. Esse é o espírito. Tá confirmado, galera. Mais um chefe que a gente já conhece no jogo vai estar chegando na segunda temporada de Cuphead, a série na Netflix. E fora também que a gente vai ter uma notícia aí, uma novidade super quentíssima sobre a série do Cuphead na Netflix. Ainda no começo desse mês, cara, e vai ter muita coisa maneira, assim como aconteceu na primeira temporada. Vem comigo que eu vou contar tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo. Fala aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu sou o Eros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E é, tá vazando aí muita coisa pra gente sobre a série do Cuphead na Netflix. E agora vazou mais um chefe que vai estar aparecendo na segunda temporada. Que é nada mais, nada menos que a flor da Cagni Carnation. Aquela fase insana florzinha do Sambinha. Muito maneiro, cara. E olha só o design aí dela, como que ficou na série. Mano, tá muito maneiro. Meio que já tinha uns spoilers, né, galera, de alguns filhotinhos dela. Tanto no trailer, quanto em algumas partes aí da série lá na primeira temporada. E agora, super confirmado, temos aí até uma imagem mostrando como que tá a flor aí na segunda temporada da série, cara. Muito maneiro. O design aí dela ficou bem da hora. Já comenta aí o que vocês acharam, hein, rapaziada. E deixa o like aí também. E aí, nessa plaquinha ela tá dizendo o seguinte. Você não consegue ler o sinal? Cara, provavelmente, galera. Deve ter algo envolvendo aí as suas plantinhas, os seus filhotinhos. Cara, interessante demais, hein, galera. Muito da hora. E outra coisa, galera, é sobre essa imagem aqui que foi mostrado pra gente lá no Twitter oficial do estúdio MDHR. Onde eles mostraram pra gente esses dados aí do King Dice. Onde mostra de um lado o número 8 e o outro lado o número 5. Que é referente à data, galera, do dia 5 de agosto. É que lá nos Estados Unidos eles meio que trocam um lado, né. O mês fica primeiro e o dia logo depois. Então, isso aqui é porque a gente vai ter provavelmente mais um trailer. Ou então uma novidade super quentíssima no dia 5 de agosto, cara. Daqui a alguns dias já, hein, galera. Poxa, muito maneiro. Será que, novamente, a gente vai ter um site lá. Onde a gente vai poder fazer algumas missõezinhas. Pra descobrir algo sobre a segunda temporada, cara. Seria muito legal, galera. Qualquer coisa, qualquer novidade sobre a série. Eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Então, se você gosta, tá ansioso pra assistir a segunda temporada de The Cuphead Show na Netflix. Já se inscreve aí se você não for inscrito. E deixa o like. Assim o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo. E recomendo os próximos. Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam aí da floral full e da florzinha lá cabulosa do Sambinha. Comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou.